Gênesis, capítulo 4. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse. Com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho, chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas, e Caim era agricultor. O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta. Mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse, por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí Caim disse a Abel, o seu irmão, vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Mais tarde o Senhor perguntou a Caim, onde está Abel, o seu irmão? Não sei, e respondeu. Caim, por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Então Deus disse, por que você fez isso? Da terra, o sangue do seu irmão está gritando, pedindo. Vingança! Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois, quando você matou o seu... Irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo. Sempre fugindo. Caim disse a Deus, o Senhor, eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Hoje tu estás me expulsando desta terra. Terei de andar pelo mundo sempre fugindo em mim. Escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Mas o Senhor respondeu, e isso não vai acontecer. Pois, se alguém matar você, serão mortas. Sete pessoas da família dele, como vingança. Em seguida o Senhor pôs um sinal em Caim para... Que, se alguém o encontrasse, não o matasse. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. Caim e a sua mulher tiveram um filho e lhe deram o nome de Enoque. Mais tarde Caim construiu... Uma cidade a chamou de Enoque, o nome do seu filho. Enoque foi pai de Irade, que foi pai de Meljael, que foi pai de Metuzael, que foi pai de Lameque. Lameque teve duas mulheres, uma delas se chamava Ada, e a outra, Ilá. Ada teve um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam gado e vivem em barracas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, que foi o antepassado de todos os músicos que tocam lira e... Flauta. Zilá, por sua vez, teve um filho chamado Tubalcaim, que era ferreiro e fazia objetos de bronze e de... Ferro. Tubalcaim tinha uma irmã chamada Naama. Certo dia Lameque disse às suas mulheres, Lhades e Lá, escutem-me, mulheres de Lameque. Marquem bem o que eu digo. Matei um homem porque me feriu, matei um moço porque me... Machucou. Se são mortas sete pessoas para pagar pela morte de Caim, então, se alguém me matar, serão mortas. Setenta e sete pessoas da família do assassino. Adão e a sua mulher tiveram outro filho. Ela disse, Deus me deu outro filho para ficar em lugar. Diabel, que foi morto por Caim. E pôs nele o nome de Sete. Sete foi pai de um filho e o chamou de Enos. Foi nesse tempo que o nome Senhor começou a ser... Usado no culto de adoração a Deus. Esdras. Capítulo 4. Os inimigos das tribos de Judá e Benjamim souberam que os que haviam voltado da Babilônia... Estavam construindo de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Então foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Disseram o seguinte, queremos... Construir o templo junto com vocês. Nós adoramos o mesmo Deus que vocês e temos oferecido. Sacrifícios a ele desde o templo de Zaradon, rei da Assíria, que nos mandou morar aqui. Porém Zorobabel, Josué e os outros chefes das famílias israelitas responderam e não precisamos. Que vocês nos ajudem a construir um templo para o Senhor, nosso Deus. Nós vamos fazer isso. Sojinhos, como Ciro, rei da Pérsia, mandou. Então a gente daquela região fez tudo para desanimar os israelitas e para pôr medo neles a fim de... Parar a construção. Além disso, deram dinheiro a certos funcionários do governo para que estes atrapalhassem os... Planos dos israelitas. E os inimigos fizeram isso durante todo o tempo em que Ciro foi rei da Pérsia. Até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No começo do reinado de Xerxes, os inimigos escreveram uma acusação contra os moradores de... Judá e de Jerusalém. Bislam, Mitredate, Tabeel e os seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes, rei da Pérsia. A carta foi escrita em aramaico e traduzida para a língua persa. Reum, que era o governador, e Sinsai, o escrivão, também escreveram uma carta ao rei Artaxerxes. Contra os moradores de Jerusalém. A carta dizia. Esta carta é enviada por Reum, o governador, e Sinsai, o escrivão, junto com os seus... Companheiros, os juízes e todos os outros funcionários, que são naturais de Erec, da Babilônia e... De Susã, na terra de Elão. E junto com os outros povos que o grande e poderoso Assurbanipal tirou dos seus países e levou... Para morar na cidade de Samaria e no resto da província do Eufrates Oeste. A carta continuava assim, e ao rei Artaxerxes, os seus servidores da província do Eufrates Oeste... Escrevem o que segue. Ó rei, levamos ao seu conhecimento que os judeus que o senhor mandou para cá chegaram a... Jerusalém e estão construindo de novo essa cidade rebelde e má. Já começaram a levantar as... Muralhas e logo vão acabar esse trabalho. É bom que o rei também saiba que, se essa cidade for reconstruída, e se as suas muralhas forem... Levantadas de novo, essa gente não vai querer pagar nenhum imposto nem taxas, e por causa disso... Rei terá muito prejuízo. Como nós somos seus servidores, não queremos que o senhor fique prejudicado. Por isso... Sugerimos... Que o senhor mande fazer uma investigação nos arquivos dos seus antepassados. Se fizer isso... Descobrirá que Jerusalém é uma cidade rebelde e que, desde os tempos antigos, ela tem dado... Trabalho aos reis e aos governadores das províncias. Em outros tempos, tem havido revoltas nela, e... Por isso ela foi destruída. Portanto, ó rei, nós estamos certos de que, se essa cidade for construída de novo, e se as suas... Muralhas forem consertadas, o senhor não poderá mais controlar a província do Eufrates Oeste. Então o rei Artaxerxes mandou a seguinte resposta, e a reum, o governador, a sinsai, o escrivão, e... Aos seus companheiros que vivem em Samaria e no resto da província do Eufrates Oeste... Saudações! A carta que vocês mandaram foi traduzida para a língua persa e lida para mim. Então mandei que fizessem uma investigação, e descobriu-se que, desde os tempos antigos... Jerusalém tem se revoltado contra a autoridade do rei e que ela sempre esteve cheia de rebeldes e de... Criadores de casos. Reis poderosos reinaram ali e governaram toda a província do Eufrates Oeste, e o povo lhes pagava... Impostos e taxas. Portanto, deem ordens para que parem as obras. Essa cidade não será construída de novo enquanto... Eu não mandar. Cumpram essa ordem com todo o cuidado para evitar que eu tenha mais prejuízos. A carta do rei Artaxerxes foi lida para Reum, para Sensai e para os seus companheiros. Então todos... Eles foram imediatamente a Jerusalém e, ameaçando os israelitas com armas, os obrigaram a parar... As obras... O trabalho da construção do templo havia sido interrompido e tinha continuado parado até o... Segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Evangelho segundo Mateus. Capítulo 4. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, depois de passar quarenta dias e quarenta noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse... Se você é o filho de Deus, mande que estas pedras... Virem pão. Jesus respondeu... Nas Escrituras Sagradas afirmam... O ser humano não vive só de pão, mas vive... De tudo o que Deus diz. Em seguida o diabo levou Jesus até Jerusalém, a Cidade Santa, e o colocou no lugar mais alto do... Templo. Então disse... Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam... Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que... Nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu... E mais as Escrituras Sagradas também dizem... E não põe à prova o Senhor, seu... Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as... Suas grandezas. E disse... E eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu... Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam... E adore o Senhor, seu... Deus, e sirva somente a ele. Então o diabo foi embora, e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Quando Jesus soube que João tinha sido preso, foi para a região da Galiléia. Não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum, na beira do lago da Galiléia, nas... Regiões de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Terra de Zebulon e terra de Naftali, na direção do mar, do outro lado do rio Jordão, Galiléia, onde... Moram os pagãos. O povo que vive na escuridão verá uma forte luz. E a luz brilhará sobre os que vivem na região. Escura da morte. Daí em diante Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia... Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Jesus estava andando pela beira do lago da Galiléia quando viu dois irmãos que eram pescadores. Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago, pescando com redes. Jesus lhes disse... Venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam... No barco junto com o pai, consertando as redes. Jesus chamou os dois. E, no mesmo instante, eles deixaram o pai e o barco e foram com ele. Jesus andou por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e... Curando as enfermidades e as doenças graves do povo. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Por isso o povo levava a Jesus. Pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males, isto é, epiléticos, paralíticos e... Pessoas dominadas por demônios, e ele curava todos. Grandes multidões o seguiam. Eram gente da Galiléia, das dez cidades, de Jerusalém, da Judéia e... Das regiões que ficam no lado leste do Rio Jordão. Eram gente da Galiléia, das dez cidades, de Jerusalém, da Judéia e da Judéia.